Gente querida, gente amada, eu quero ler pra nós no profeta Isaías, capítulo 28, assim diz a palavra pra nós, um texto que aqui no Papo de Graça eu já devo ter lido umas 5 vezes e citado, talvez umas 20, nesses 5 anos que a gente está fazendo esse programa juntos, tendo esse tempo juntos. Eu vou começar do verso 7, que diz, mas também estes cambaleiam por causa do vinho, falando do sacerdote e do profeta, da liderança espiritual de Israel. Eles cambaleiam por causa do vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no discernimento. Aqui se denuncia o torpor espiritual, ilustrado por um estado de bebedice crônica, que não necessariamente é o caso descrito aqui acerca dos sacerdotes e dos profetas. É verdade que havia uma quantidade enorme de profetas de porre, assim como a maior parte desses 1700 anos de cristianismo, boa parte dos sacerdotes viveram de porre também no cristianismo. Houve mil anos de experiência do cristianismo no mundo, que o que manteve sacerdotes em pé foi o vinho, e cambaleantes, porém cambaleantemente caminhantes no vinho, na loucura, porque servir a Deus sem Deus é uma desgraça para o ser. E aqui estavam esses sacerdotes e profetas embriagados, não só do vinho, mas sobretudo, daquelas outras formas de entorpecimento e de embriaguez que não necessitam de álcool, ou de qualquer alterador químico de consciência para se instalarem na gente. O narcisismo gera a mesma coisa, o afã e a obsessão pelo poder produz o mesmo torpor, a vaidade de posições gera o mesmo tipo de enlouquecimento, de bebida na mente do indivíduo, que fica assim, tomado por essa soberba, por essa arrogância. Tudo que não é humildade e amor, surta e enlouquece, pode ter certeza disso. Por isso eles erram na visão, tropeçam no discernimento, na compreensão o tempo todo, não acertam nunca, porque todas as mesas, a comunhão deles, a eucaristia deles, as mesas de relacionamento deles, estão todas elas cheias de vômito, não há lugar sem imundícia. E não imagine isso apenas com as imagens de uma ceia medieval, ou dos dias do profeta Isaías, mil anos antes de Cristo, onde certamente as expressões da bebedeira geravam mesas cheias de vômitos e lugares de imundícia, onde já tinha gente de torre que não continha mais a urina, nem as fezes, no lugar onde bebia, ali fazia tudo mais. Essa é a descrição aqui. E é uma descrição metafórica. Conquanto houvesse a concreção dessas coisas em muitos lugares, ela não está circunscrita à denúncia, apenas a cenografia, ela transcende a cenografia. Ela quer ser entendida espiritualmente, psicologicamente, sempre. E é nesse sentido que a sua aplicação está presente, que é onde a existência se torna assim, tão viciada em si mesma, surtada de si mesma, a gente fecha ciclos de retroalimentação da nossa própria doença, os nossos vômitos são jogados sobre as nossas bebidas. É no lugar do nosso alimento que a gente evacua. É quando o comer e o evacuar se tornam uma coisa só na alma humana. É horroroso. Quando você se alimenta do que você vomita. E você come o que você defeca. E você defeca o que você come e vomita. Quando você se alimenta de você mesmo, numa espiritualidade que só deixa você mais surtado de você mesmo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento nessas circunstâncias? Ao sacerdote, ao pastor, ao profeta? A quem? A quem se daria a entender o que se ouviu? Aos adultos, aos profissionais do saber espiritual? Ou acaso será os desmamados? E aos que foram recentemente afastados dos seios maternos? Que a gente tem que começar a ensinar. Porque em relação aos adultos já não há mais possibilidade de os penetrar. É por isso que aqui no Papo de Graça tem um menino chamado Rodrigo, de 15 anos de idade, que frequentemente demonstra que aprendeu muito mais já o evangelho do que os mais antigos, que estão comendo o vômito e se alimentando das suas próprias fezes. Se tornaram viciados na cultura deles mesmos. Nesse caso, quando é assim, o que sobra? Já não há mais discernimento, não há visão, não há juízo, não há compreensão, não há percepção, não há bom senso, não há lucidez, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, estão todos de porre. Corre de religião, mas sem Deus. Embriagados de qualquer outro embriaguez, mas não cheios do Espírito Santo. Não há quem se ensinar. A gente vive hoje um tempo como esse, onde entre os que deviam saber e decidiram se entorpecer, depois deles não há mais ninguém, senão uma geração de crianças nascendo que ainda não sabem de nada. Há um grande vazio de evangelho, neste momento, no planeta Terra. Vazio. O que sobrou então? Sobrou religião. Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acular. Sobrou isso. Mas, pelo que Deus diz, através de lábios gaguejantes e, através de língua esquisita, estranha, de comunicação diferente, eu falarei a esse povo, que ficou embriagado de si mesmo, e que transformou a palavra da vida, em preceito e mais preceito, em regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, eu os surpreenderei falando pelas bocas através das quais eles não querem ouvir a minha palavra. Sim, e o que eu falarei a eles é isto. O que eu tenho a dizer a este povo, que poderia sará-los, é o que eles não querem. Eis a minha palavra. Eis o que digo. Este é o descanso. Dá-lhe descanso ao cansado. Parem de oprimir. Vocês querem descanso? Deem descanso aos que estão tão cansados. Cansados de preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ouça-me através de lábios gaguejantes e de língua estranha e comunicação diferente e aparências distintas daquelas que vocês acostumaram-se a pensar em ouvir a minha voz, diz o Senhor, porque é através dos diferentes que eu choco vocês, lhes dizendo o Evangelho. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Dá-lhe Evangelho alcançado e vocês terão o Evangelho na vida. Porque não haverá Evangelho para a alma de vocês se vocês não concederem Evangelho ao cansaço do seu irmão. Você quer Evangelho pacificando o seu coração? Dê Evangelho de descanso e paz ao cansado, ao aflito, ao esmagado. E o seu coração será evangelizado pelo Espírito Santo. E este é o refrigério, diz o Senhor. Este é o Evangelho. Isto é tudo. Mas não quiseram ouvir a minha palavra. Não querem. Como agora, como hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus. Mas o que você continua a querer é preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra. E mais regra um pouco aqui, um pouco ali. Porque enquanto você tem preceito e mais preceito, regra e mais regra um pouco aqui, um pouco ali, você não precisa ter Evangelho. Não precisa ter visão. Não precisa ter discernimento. Não precisa ter bom senso. Basta ser boneco da religião. E aí continua vivendo, entorpecido, desassossegado, se alimentando dos seus próprios excrementos, processando a si mesmo. Por isso só fica mais doente de si próprio. Por isso não existe cura para você. Jamais. Porque a que existe você não quer ouvir. Esta que diz, você quer paz, dê paz. Você quer Evangelho, sendo boa nova de Deus na sua vida? Dê Evangelho, dê descanso aos cansados. Pare de oprimir. Este é o refrigério. Este é o Evangelho. Você não quer ouvir? Assim, pois, a palavra do Senhor, para os que não querem ouvir, para os que não querem se enxergar, para os que preferem continuar entorpecidos, alimentando-se de si mesmos, da retroalimentação dos seus próprios excrementos, comendo apenas da sua própria produção viciada e adoecida, e que ouvem a palavra do Evangelho e a rejeitam. O Senhor diz, de novo, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem, sejam presos neles mesmos, cativos de si próprios, no calabouço das suas mentes obturadas e fechadas, para Deus, onde eles se aprisionaram a si próprios. ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens, crentes, escarnecedores, que dominais o povo que quer andar em nome do Senhor, porquanto, dizeis, fizemos aliança com a morte, nós temos poder espiritual, nós declaramos, nós decretamos, nós amarramos, nós amaldiçoamos, nós liberamos, nós fazemos, nós temos um acordo com a dimensão da morte, a gente decreta a morte, a morte vem, a gente amaldiçoa, a maldição chega. É isso que eles diziam, e é isso que dizem hoje. Fizemos aliança com a morte, e com a lei fizemos acordo. Não chegará a nós nenhum mal, quando passar o dilúvio do açoite, não vai nos atingir. Esse mal não nos atingirá, isso é para otário, é para trouxa. Não chegará a nós, porque por nosso refúgio, temos a mentira, esses outros que são apanhados, que não sabem mentir direito, não sabem mentir direito, são os otários, são os trouxos, nós sabemos, temos a mentira para o refúgio, e debaixo da falsidade, nos temos escondido, a gente tem máscaras, maravilhosas, os otários é que não sabem, nós não vamos ser atingidos. Portanto, assim diz o Senhor, Senhor Deus, preste atenção, eis que assentei, eu assentei, em Sião, uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer, não foge, ele fala de Jesus, fala da rocha de esquina, quem andar por ela, será salvo, quem não andar, o dilúvio vai pegar, não tem aliança com a morte, nem com o além, nem refúgio da mentira, nem máscara de falsidade, que defenda você, você vai ser lavado, com a soda cáustica, com o potássio, dos lavandeiros, da verdade, de Deus, e vai ser medido, pela pedra da esquina, diz o Senhor, farei juízo, a regra, e justiça, o prumo, a Saraiva, varrerá o refúgio, da mentira, e as águas, arrastarão, o esconderijo, da falsidade, do engano, a vossa aliança, com a morte, será anulada, e o vosso acordo, com a sepultura, que vocês vêm mantendo, enriquecendo-se, com a gulodice da sepultura, explorando a morte, para enriquecer, esse acordo, não subsistirá, diz o Senhor, quando o dilúvio, do açoite, da verdade, passar, sereis todos, esmagados, por ele, todas as vezes, que passar, vos arrebatará, porque passará, manhã, após manhã, manhã, após manhã, e você não consegue fugir, fica aí, enquanto, o açoite está passando, todo dia, e todos os dias, e todas as noites, e será puro terror, o sol ouvir, tal notícia, que você hoje, ouve do evangelho, aterrorizado, converta-se, enquanto é dia, porque a sua aliança, com a morte, e com todas as outras, mandingas, foi anulada, e hoje, não há sossego, para você, possível, sua cama, já é tão curta, que você não pode, se estender nela, e o seu cobertor, espiritual, religioso, moral, é tão estreito, que você não consegue, se cobrir mais com ele, não dá mais, para continuar, vivendo assim, não é verdade, porque o senhor, já se levantou, como em, épocas de grande juízo, quando ele fez, o sol parar, e a lua não se mover, nessa disposição, se levantou Deus, para realizar a sua obra, a sua obra estranha, e para executar, o seu ato, o seu ato novo, que vocês não conheceram, mas ele faz, agora pois, não mais escarneçais, parem de escarnecer, do evangelho, para que os vossos grilhões, não se façam, ainda mais fortes, quanto mais você escarnece, dessa boa nova, que lhe chega como juízo, mas também como salvação, mais os seus próprios grilhões, e se fortalecem, porque já, ao senhor Deus, sim, ao Deus verdadeiro, ouvi falar, numa destruição, senhor, e essa já está determinada, está chegando, sobre a face da terra, chega, sempre que as circunstâncias, amadurecem, e a medida, da iniquidade, já não pode mais ser, contida, e ela se derrama, como um dilúvio, de açoite, sobre a face da terra, é isso, que está se aproximando, não só do mundo, mas se aproxima, da igreja, como Isaías aqui, sendo boca de Deus, não falava, nesta hora, ao planeta terra, ele estava falando, a Israel, porque os que nada, sabem de Deus, e não disseram, jamais, nós somos o teu povo, vão ser julgados, pela luz que tiveram, nós, todavia, somos julgados, pelos compromissos, que assumimos, com a verdade, que dizemos, que compreendemos, em relação, a qual, nos tornamos, depois, blasfemos, arrogantes, escarnecedores, indiferentes, dessensibilizados, aproveitadores, dela, contra o próximo, fazendo acordos, com a morte, porque, quem assim, procede, usando o evangelho, contra o próximo, e usando Deus, contra o próximo, para explorá-lo, por torpe ganância, por vaidade, ou desejo de poder, fez um acordo, com a morte, e quem quer, que, aceite, tais acordos, devagar, vai se transformando, apenas, em mais um, entorpecido, por essa espiritualidade, alienante, e se coloca, debaixo de algo, que, aparenta, vir, em nome de Deus, mas não passa, de crença, dos ayatolás, dizendo, que é preceito, e mais preceito, preceito, e preceito, regra, e mais regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, e o Senhor Deus diz, ouve seu evangelho, de novo, e de novo, apesar disso, mas se não quiser, desouvir, eis o que, agora, eu mesmo, envio, agora, eu mesmo, faço acontecer, como fenômeno, de opressão espiritual, sobre a mente de vocês, que ao invés de preferirem, o descanso, que dá descanso, preferiram viver, de regra, e mais regra, e oprimindo o próximo, eis que o Senhor diz, eu faço, com que a vossa opressão, se torne, vossa contra vós, até que vocês, caiam para trás, bêbados, de agonia, entorpecidos, pelo peso, da vossa própria, angústia, que quanto mais, é projetada, sobre o próximo, mais crescem, vocês mesmos, até que vocês, desmaiem, de agonia, coisa horrorosa, viver assim, e tem gente, se suicidando, todo dia, por causa, dessa espiritualidade, que não é evangelho, é negação do evangelho, é negação da palavra. VNV TV, o canal é você. E aí